Procura Léo e Yuki então, depois. Procura Léo e Léo e Léo e Léo e Léo. Procura Léo e Léo e Léo e Léo. Procura Léo e Léo e Léo e Léo e Léo. Procura Léo e Léo e Léo e Léo e Léo e Léo. Procura Léo e Léo e Léo e Léo e Léo e Léo. Procura Léo e Léo e Léo e Léo e Léo e Léo e Léo. Procura Léo e Léo e Léo e Léo e Léo e Léo e Léo. Nossa, pô, não é aquilo, hein? Procura aí Léo e Yuki, então.